Olá amigos, bem-vindo ao nosso canal. Hoje daremos a vocês uma análise do trailer do centésimo octogésimo oitavo episódio. Eu espero que você goste. Aproveite para assistir. Orhun encontrou Hira na loja de antiguidades. O homem informou que Hira estava lá. Orhun pegou Hira antes que ela saísse. Orhun disse, você percebe o que está dizendo? Tal coisa não pode acontecer. Nós. Mas não conseguiu continuar. Hira interrompeu Orhun e disse, não existe mais nós, e se virou e começou a andar. Orhun agarrou o braço de Hira e virou-a para ele. Não acredito em uma palavra que sai da sua boca, disse ele. Hira parecia inexpressiva e disse, sinto muito. Mesmo que Orhun não acreditasse, ele voltou para a mansão. Quando Sneaky Aslin viu Orhun, ela foi até ele. Aslin perguntou, você o encontrou? Há alguma novidade? Orhun perguntou, o que mais você sabe? Porque, segundo ele, ainda não há uma explicação lógica. Então ele foi até Mojés. Você vai me contar tudo o que sabe? Diga-me, disse ele. Mojés sabe tudo. Eu me pergunto se ele contará isso sob a pressão de Orhun. Hira, por outro lado, está vagando por Istambul. Ele encontrou um albergue. Ele entrou e foi até a mulher que estava lá. Você tem um quarto vago? Ele disse. Ele tirou um maço de dinheiro da carteira. O olhar da mulher mudou. A mulher parece não confiável. A mulher vai até um homem e diz, encontrei uma garota digna de você. Está crocante? Meu Deus! Espero que não seja o que penso. Hira estava se preparando para ir dormir no quarto. Ele ouviu o som da porta sendo forçada e disse com medo, quem está aí? Espero que não seja esse cara. Orhun deveria levar Hira com ele o mais rápido possível. Hira não está segura aqui. Quais são seus pensamentos? Por favor, especifique nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Vejo você em outros vídeos. Nós te amamos. Continue apaixonado.